Olá pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um canal mais produções, é rapaz, que dia pesado, que dia sofrido, até agora que chuva, não para pessoal, fiz um resumo hoje dos acontecimentos, vou só atualizar do nosso estado de Minas Gerais, pessoal, tá caos, tá precário, cuidado, não saia de casa, qualquer dúvida, não saia, eu peguei uns vídeos hoje legais aí, uns vídeos aí, legal assim, demais pessoal, não pelo fato de tá acontecendo coisa ruim, não é legal, é um modo de dizer uns vídeos que me mandaram hoje, então eu fiz uma montagem legal e vou postar esse vídeo aí agora e vem comigo, Marcos Produções, urgente, diz que 199, qualquer suspeita trinca, qualquer coisa estiver acontecendo, diz que 199, espera ele chegar, porque são profissionais capacitados, bombeiro, polícia militar, polícia, o corpo de bombeiro, são pessoas capacitadas, então vem comigo, olha só a... Atualização que eu fiz hoje do nosso estado de Minas Gerais, olha só o que aconteceu hoje, é pesado, mas vem comigo, hein, vamos junto. Sai na casa, olha, olha só o que aconteceu hoje do nosso estado de Minas Gerais, olha só a... Olha! É mesmo! É moto e carro descendo! Não! Ele tá feio! Ele tá feio! Olha o Riarrutas aí, a chuva Como é que tá caindo o Riarrutas aí Olha como é que tá nervoso, parecendo Que nós estamos nas cataratas Puta que pariu Meu Deus do céu, olha a quantidade de chuva Olha lá como é que tá descendo, zangado Nós estamos aqui nas andradas Eu sou obrigado a passar aqui Aqui tem um ressalto mesmo Eu lembrei, ao invés de eu falar com você eu esqueci Já encerrou seu expediente por hoje Tem que esperar expectativa boa, que as coisas vão melhorar, que tudo vai dar certo Então o MP tá com nós aí Vamos que vamos Até o próximo vídeo Foi hein Não pega expectativa Põe Deus na frente que tudo vai dar certo Vamos ver o que vai dar Que chuva venha parar Até o próximo vídeo Lá viu hein Foi Obrigado E aí